Ai, 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 esse amor é bom demais Gente, começa esse vídeo assim com essa música porque, pra quem não sabe, eu sou louca, apaixonadíssima por perfumes Mas todos que eu tenho eu uso, é claro que assim, muitos são para ocasiões especiais Muitos não dá pra usar assim no dia a dia, no calorzão agora aqui de Recife, mas eu vou usando Então o que eu trouxe aqui hoje, gente, são os perfumes que eu realmente comprei no ano de 2020 Agora nesse ano de 2020 foi o ano que eu menos comprei perfume, pode acreditar, o ano que eu menos comprei perfume Porque, assim, os últimos lançamentos não estavam assim muito me enchendo à vista, sabe? Eu passei a ser mais seletiva realmente em relação aos perfumes em comprar realmente aquilo que eu gosto Aquilo que eu já senti, que eu me apaixonei, que eu amei, ai sim eu vou lá e invisto Então eu vou começar aqui por um que já era amor antigo e eu nunca tinha tido coragem de comprar Até ele vir na promoção no site da Época Cosméticos, que é esse aqui, o Miss Dior Blooming Bouquet Deixa eu aqui abrir Gente, não liga pra cachorra não, que ela tá ali com a moléstia hoje É esse aqui que é a coisa mais linda dessa vida, gente Miss Dior Blooming Bouquet é um perfume versão eau de toalete Ou seja, é um perfume que ele é mais leve, né? Ele tem a concentração de óleos essenciais menor do que o eau de parfum, que é um perfume mais intenso e mais forte Então essa coleção aqui, Miss Dior, tem vários perfumes Tem o Blooming Bouquet, tem o Absolute Blooming Tem o Miss Dior tradicional, que inclusive foi reformulado no ano de 2017 E deixou mais de ser aquele chipre, né? Então esse perfume aqui é um perfume bem suave, eu acho que da coleção Miss Dior É o mais suave que tem, mas assim, é um cheiro de rosa, sabe? Mas uma rosa muito delicada, não é aquela rosa de senhorinha, sabe? É uma rosa bem juvenil, é um perfume muito maravilhoso E aí eu quis tanto ter esse perfume E quando eu vejo, a Época Cosméticos mandou uma mensagem dizendo que tinha entregue o produto Que tinha entregue a minha caixa, mas não chegou pra mim E aí eu fiquei desesperada, porque foi um perfume caro Mesmo tendo sido promoção, mas foi um perfume caro Então eu mandei um e-mail lá pro site da Época Cosméticos Dizendo o que tinha acontecido, o que tinha ocorrido E prontamente a moça mandou outra caixa igual teor pra mim Então todos os produtos que eu tinha pedido vieram E aí chegou o meu tão amado Miss Dior Ele é maravilhoso esse e-mail aqui na versão de 100ml Um perfume incrível Se vocês quiserem, eu posso trazer resenha também aqui de perfume Eu comecei aqui o canal falando sobre perfume E eu tenho muito produto de cabelo E aí eu fui passando resenha e a parte dos perfumes foi ficando meio de lado Mas se vocês quiserem, eu posso deixar aqui assim Por exemplo, um dia Um dia da semana pra falar sobre perfume Fazer resenha, fazer top Então se vocês quiserem, eu posso trazer O outro que eu comprei assim, que eu recebi uma amostra E eu me apaixonei Foi esse aqui, o Danger Me Da coleção Paco Rabanne Essa é uma coleção bem diferente da Paco Rabanne Não é aquela coleção super comercial Feito o Olympia, por exemplo, né Então é uma coleção de perfume unissex E é bem diferente Ele vem com um poster aqui Já tem resenha desse perfume aqui no canal Ele é um perfume que é inquebrável Ele vem com esse... Nessa apresentação assim aqui de plástico E o cheiro dele, gente É uma coisa assim que me encantou muito Muito mesmo É um cheiro que é um cheiro assim De gengibre A nota principal desse perfume aqui é a nota de gengibre Um gengibre com baunilha Que eu achei assim Muito maravilhoso o cheiro Que realmente eu só... Eu só comprei porque eu recebi uma amostra Eu senti, me apaixonei E foi... É assim, não é a coleção... Não é da coleção mais cara não Da Paco Rabanne Esse aqui só vende no site Ou então na loja física da Sephora Ele vem assim com esse poster Menino, parece aqueles posters de antigamente Sabe? Que você colava assim na parede de Tom Cruise Ele vem com esse poster E aqui e aqui atrás Ele vem mostrando toda a coleção, né? E as notas... E as notas dos perfumes Então eu já... Eu tenho esse verdinho E já tive um laranjinha Que tem a nota de abóbora Mas eu não gostei dele E me desfiz Eu troquei com uma amiga minha Com Carla Se você estiver vendo Carla Um beijo pra você E antes que alguém me pergunte Eu sei que muita gente vai me perguntar Nossa, você tem muitos perfumes E os perfumes não vencem Vê só, gente Perfume Vencimento de perfume É coisa da Anvisa Anvisa tem que colocar data Prazo em tudo Mas lá no exterior Quando você compra Os perfumes Eles não vêm com data de validade Vem dizendo assim Que é pra você conservar bem Então meus perfumes Eles são bem conservados Dentro das caixas Os que tem caixa E dentro lá do guarda-roupa Dentro do meu móvelzinho Onde eu guardo os perfumes O móvel de madeira Que realmente isola bastante A temperatura externa E eu nunca perdi perfume Eu tenho perfume Do Boticário Perfume Aquele Egeo Dolce Que venceu em 2013 E ainda está bonzinho ali dentro Inclusive assim Bem mais potente Do que esses que São vendidos por aí hoje O próximo produto aqui Não é um perfume É um creme Mas funciona como perfume Tranquilamente Que é aquele Elize O Elize Nui Do Boticário Eu nunca quis ter esse perfume Mas assim O creme acetinado É um produto assim Que eu já tinha tido Ele maravilhoso Eu gosto Inclusive do Elize tradicional E aí Esse ano Estava na promoção Bem boa E eu pedi Para a minha consultora Ele é um creme Maravilhoso Um creme Extremamente cheiroso Acetinadíssimo Parece com Com a textura Daquela máscara Da Lanza Realmente É uma textura Muito linda E é um produto Assim Que tem um cheiro doce Mas não é um cheiro doce Tão enjoado Como por exemplo O Egeo Dolce É um produto assim É um cheiro chique Sabe Um cheiro doce E chique Muito bom Eu gosto muito Dos produtos do Boticário Não tenho problema Nenhum Com produto do Boticário Assim A não ser realmente As reformulações Que eles andaram fazendo Aí E aí Foram decepcionantes Mas no geral Eu gosto muito Outro produto aqui Do Boticário Que eu comprei também Com a minha consultora Foi o Barroco Tropical Esse perfume aqui É um perfume Que ele já existia E ele saiu de linha E o Boticário Voltou a fabricar De tanto pedido Que teve Ele tem essa embalagem Assim ó Chique Linda Lindíssima É um perfume Que ele tem um cheiro De perfume chipre Sabe Aquele perfume chique Da família chipre Que é um perfume Assim bem chique Sabe Que tem patchouli Na composição No fundo E esse perfume aqui Ele lembra bastante O meu amadíssimo Coco Mademoiselle Que é o meu perfume Da vida Ele é um cheiro Assim meio amadeirado Sabe Um cheiro Um cheiro mais fechado Meio amadeirado Mas é um cheiro Bem gostoso Tem outro aqui Do Boticário Também Cadê ele Que foi Esse aqui O Egeo O Egeo Vanilla Vibe Assim Esse perfume Eu já fiz resenha Dele aqui no canal Assim lá perto Do dia dos namorados Que ele veio Como um lançamento Para o dia dos namorados Maravilhosíssimo Da minha vida Gente Esse perfume Olha que coisa linda Ele parece Emborrachado Aqui Parece um picolézinho Se você colocar assim Ele parece um picolézinho Ele tem um cheiro Muito agradável Muito sensacional Que eu vou até Borrifar aqui É um cheiro assim Meio de coco Sabe Com uma baunilha Bem diferente Assim Ele é um perfume Muito bom Se você não assiste A minha resenha Assista Porque lá eu explico Direitinho Ele é maravilhoso Gostei bastante E assim Foi inclusive Um lançamento Do Boticário Que me surpreendeu muito Já que os Outros lançamentos Do Boticário Não estava assim Essa coisa toda Para quem gosta Do perfume Para quem conhece Esse perfume Para quem já usou Para quem usa Do Boticário Já há muito tempo A gente sabe Que os lançamentos Do Boticário Não estavam essas coisas Mas Esse aqui Ai meu Deus Maravilhoso Ele é um cheiro Também assim Doce E chique Ao mesmo tempo Esse vídeo aqui Não está muito No ranking não Mas o primeiro Segundo e terceiro lugar Foram os perfumes Assim que eu mais amei Senti esse ano E esse vídeo aqui Gente Não é assim O vídeo de melhores Do ano Porque eu realmente Não conheci Tantos perfumes Esse ano Nem cheirando Por causa da pandemia O chapa estava fechado E tal E nem também comprando Então realmente Foi um ano Que eu comprei Menos perfumes E todos esses Que eu estou trazendo Eu amo Amei Super amei Mas Não posso considerar Que são os melhores Do ano Porque realmente Foram todos os perfumes Que eu comprei Esse ano O próximo aqui O próximo aqui É o Aura Muglé Sendo que esse aqui É o Aura Sensuel O Aura O tradicional Eu já tenho Desde o ano Retrasado Um perfume Muito bom Que inclusive Não gostei Na primeira cheirada É aquele que é Do coração verde Vou deixar aqui A imagem para vocês E esse aqui É um coração Meio gelado Sabe Inclusive Eu trouxe ele Eu mencionei ele No meu vídeo De perfumes em princesas Vou deixar aqui O link para você Ele é um cheiro Maravilhoso Vou até espirrar aqui Também Vou sair daqui Cheio de cheiro Ai gente É um cheiro Mentolado Sabe É um cheiro Bem diferente Bem diferente mesmo Que você Não compre ele no escuro Você sinta antes Porque É aquele perfume Que você Ou ama Ou odeia Ele é um pouco Mais fraquinho Do que o Aura Verdinho Aquele todo verde Mas Ele é muito gostoso Muito gostoso mesmo É um perfume Bem intenso Da casa Muglé Que é uma Marca Que eu aprendi a amar Que é a mesma marca Daquele Que produz o perfume Angel Que eu odiei Por muitos e muitos anos Da minha vida E passei a amar Depois que eu conheci O Angel Muse Vou deixar aqui A imagem para vocês Quando eu conheci Aquele perfume Eu comecei a entender A complexidade do Angel E passei a amar Mais ele O próximo O próximo produto Aqui É um perfume Que eu comprei A minha amiga Carla A minha amiga Carla Lá do Loucos Por Perfumes Vou deixar aqui O link para vocês Do canal dela Ela é uma pessoa Que coleciona perfumes Ela vende perfumes É uma pessoa maravilhosa Uma amiga assim Que o grupo do Facebook Com Fararia Me apresentou E passou realmente A ser minha amiga pessoal Amiga assim Para o resto da vida E eu consegui Esse aqui com ela O La Vie est Belle Esse perfume aqui Ele é daquela linha La Vie est Belle Então ele tem sim Ele tem o DNA sim Do La Vie est Belle Que é um perfume Maravilhoso Um dos perfumes Da minha vida E esse aqui Olha que coisa linda Gente Olha que coisa Mais linda da vida É claro Significa brilho Então é um perfume Por isso que ele tem Essa embalagem aqui Que é bem assim Bem brilhosa É um perfume Maravilhoso Gente Um perfume Que me acompanhou agora Durante a primavera Do ano de 2020 Maravilhoso mesmo Ele tem um cheiro Adocicado Assim Que lembra realmente O La Vie est Belle Eu sempre fui uma pessoa De amar muito perfume Assim De fazer resenha Fazer resenha mesmo Escrita de perfume Então a gente tem Pra quem não é perfumólatra Existe um site chamado Fragrantica.com.br Que é um site assim Mundial Mas que tem a tradução Aqui pro Brasil também E nesse site A gente vê os lançamentos A gente publica Nossas resenhas Eu sempre fui assim Uma resenhista nata De perfumes Eu sempre fui muito boa Assim em redação E aí eu sempre colocava Minhas resenhas lá Mas ultimamente Até que eu não escrevi Mais não Mas assim Tem muitas resenhas Lá publicadas São muitos Muitos perfumes São muitas histórias Muitas aventuras Perfumísticas Nesse meu mundo Perfumado O próximo aqui Que eu adquiri Esse ano Que perfume maravilhoso Gente Aqua de Parma Esse aqui Aquele Fico de Amalfi Que inclusive Já tem resenha Aqui também No canal Esse perfume aqui É um perfume assim Que foi muito surpreendente Pra mim Porque É um perfume de figo Então esse aqui Ele parece assim Um embalagem de pós-barba Ele é assim Todo azul A Aqua de Parma É uma marca italiana Uma marca assim De colônias Perfumes italianos E esse aqui Esse caracteriza como sendo Um eau de toalete É um perfume assim Que ele tem uma concentração Baixa Mas isso só no nome Porque realmente É um perfume que fixa Ai gente O cheiro de figo Sabe Não sei se você já assistiu O cheiro de figo Um cheiro de figo verde Aquele toque esverdeado Ao mesmo tempo Ele é fresco Ele é um perfume Totalmente diferente Dos perfumes que eu tenho Na minha coleção Que puxam mais Pro lado doce E tal Ele é um perfume Muito bom Muito bom mesmo Que eu conheci também Infelizmente Eu conheci Através de uma amostra Porque a amostra É uma fatalidade A amostra é assim Ou você se apaixona E compra Que é a fatalidade Ou então você Cheira e não gosta E faz Ai graças a Deus Se eu não gostei Esse aqui eu não vou investir Mas esse perfume aqui É um perfume bem caro Esse aqui É um dos perfumes Mais caros Da minha coleção E realmente Ele é bem difícil De encontrar Eu lembro que Pra eu conseguir comprar Lá no site da Sephora Eu tive que deixar Vários avisos E aí chegava Quando eu ia olhar Já tinha acabado Aí quando eu ia olhar Recebi o e-mail Já tinha acabado E foi bem difícil De encontrar ele Realmente Porque aqui no Brasil A única loja Que vende Realmente é a Sephora Assim Eu consegui comprar ele E menos de uma semana Depois O preço dele mudou Aumentou ainda mais Então se o bicho Já é caro Aumentou mais ainda E os perfumes Gente Assim Originais Eles vêm com Esse selinho aqui De segurança Um selinho Que assegura Que realmente O perfume Ele veio de fora E ele é Original O próximo perfume Aqui Que é um perfume Assim que Eu me surpreendi Não dava nada Por ele Assim porque O perfume Porque o tradicional Dessa linha É um perfume que eu gosto Mas assim Não é aquele perfume Que nossa Eu amo demais Vixe Nossa Eu tenho que usar ele Todo dia Não É um perfume Bem festivo Que no caso É o Lady Million Sendo que Essa versão aqui Não é a tradicional A tradicional Já tenho abaixo Tanto tempo Essa versão aqui É a versão Lucky Olha que coisa mais linda É de 30ml Eu tenho esse aqui Mas já comprei um outro Claro Porque é um perfume Que eu me apaixonei E ele assim Ele é meio fora da curva Do Lady Million Porque o Lady Million Ele é aquele perfume Festivo Sabe? Sabe aquele perfume Para você usar Numa boate Ou então Num lugar que você vai Com muitas pessoas Que tem vários cheiros Então Tem que ser um perfume Mais bombástico Mas esse aqui É aquele perfume É aquele perfume De uma festa De uma festa de família De um encontro a dois É um cheiro Muito chique Que lembra um pouco Sim o Lady Million Tradicional Que é um perfume Que puxa sempre Para o lado meio do mel É um perfume floral Sabe? Um perfume assim Doce Mas esse aqui É mais chique Nossa Eu fiquei encantada Com a embalagem do produto E com a qualidade Realmente Que esse perfume tem Ele é muito maravilhoso Muito maravilhoso mesmo Dos Lady Million Foi o que eu mais gostei O que eu mais amei Também do Lady Million Esse ano A gente teve aqui Pelo menos chegou aqui No Brasil Foi lançamento ano passado Mas chegou aqui no Brasil Esse ano Que foi esse aqui O Lady Million Empire Então esse perfume aqui Já tem resenha aqui no canal Lá no comecinho Quando eu ainda tinha Muita vergonha de gravar Eu gravava ainda Na minha cozinha Mas esse perfume aqui Gente É um perfume Maravilhoso Inclusive assim A garota com propaganda Atual dele É aquela menina É aquela menina É aquela menina Que canta Eu esqueci agora o nome dela Vou deixar aqui a imagem O nome dela E aí quando essa menina Passou a fazer a propaganda Desse perfume aqui Foi um boom Porque assim Esse perfume aqui Ele foi meio que Um tiro na água Sabe? Da linha Paco Rabanne Porque é um perfume assim Que eles colocaram À venda Como sendo um perfume festivo Nossa Aquele perfume chamativo Mas não No fundo assim Ele é um perfume Mais chique mesmo Do que um perfume festivo Ele é um cheiro Muito gostoso Muito agradável Que se você não conheceu ainda E você deu uma passadinha No shopping Na Sephora Na Beauty Box Deu uma sentidinha nele Que ele é um perfume Assim bem chique Um cheiro Ele tem Se eu não me engano Conhaque na composição Então assim É um perfume bem diferente Um próximo aqui Que eu comprei Esse ano também Que eu me apaixonei Foi o Labelle Do Jean Paul Gaultier Jean Paul Gaultier Faz perfumes Jean Paul Gaultier Ele faz assim Esses perfumes aqui Do corpinho Eu tenho esse aqui E tenho um Um Intense Que eu esqueci agora O nome dele Mas E tenho também O tradicional E esse aqui Gente Que perfume é esse? Ele era até mais vermelhinho Mas foi ficando assim Meio roxo Que perfume Nossa Só de sentir aqui Do borrifador Faz tempo que eu borrifei ele Mas tá aqui É um cheiro assim De mulherão Sabe? Esse corpinho aqui De estudo, né? É um cheiro assim De mulherão Sabe? Aquele cheiro doce Ele tem uma pera Caramelizada Nossa É um perfume muito envolvente Perfume muito sexy Muito sedutor Que eu gostei bastante Assim Eu comprei esse aqui Na promoção também É Jean Paul Gaultier Nos perfumes mais caríssimos Mas ultimamente Os preços dele Estão assim Bem salgados Mas esse aqui Eu comprei Eu não lembro se foi Acho que foi no site da Sephora Que cheiro Porque assim Eu fui na loja da Sephora Cheirei E me surpreendi muito É um cheiro muito gostoso Assim Mas é aquele cheiro Mais fechado Sabe? Aquele cheiro mais invernal Aquele cheiro Para você usar Em ocasiões especiais Ou até mesmo Em ambientes mais frios Quando tiver um pouco mais frio Porque ele é um perfume Bombástico Todos os Jean Paul Gaultier São perfumes bombásticos O próximo aqui É um perfume assim Bem sutil O perfume aqui O Mavi Do Hugo Boss O Mavi porfêmio Tradicional E aí eu me apaixonei Esse já faz bastante tempo E aí esse aqui É um perfume Que eu já tinha tido E eu sou muito apaixonada por ele E eu recomprei esse ano Ele é um cheiro Ele tem nocta de cacto É um cheiro assim Bem diferente Deixa eu borrifar aqui Ai gente É um cheiro assim Floral Sabe cheiro de Cheiro de princesa Cheiro daquelas meninas Assim Bem É Daquelas meninas Bem delicadas Sabe? Então ele tem esse cheiro É um cheiro que dá para usar Assim em qualquer ocasião Que dá para ser Só assinatura Porque É um cheiro muito magnífico Muito magnífico mesmo Ele é maravilhoso Um perfume Puramente floral Ele não tem nada de doce Ele vai assim É Contra né O meu gosto Aí né Perfumes mais doces Mas ele é um perfume Espetacular Nota de cacto Então ele tem assim Um toque meio verde Sabe? Mas é um perfume Muito cheiroso Que dá para te acompanhar Em todos os momentos Do seu dia Da sua vida Em segundo lugar Ficou esse perfume aqui O 212 Vip Rosé Extra Esse perfume aqui Ele foi uma edição limitada Realmente assim É um perfume Que eu não dava bola para ele Mas aí eu passei a querer Por quê? Porque o perfume Foi edição limitada Foi descontinuado E aí ninguém achava E quando eu procurava Era muito caro As pessoas estavam pegando Um perfume aqui 500 reais Assim E aí eu consegui comprar ele No meio da pandemia Quer dizer No comecinho da pandemia Ele tem um cheiro Magnífico gente Cheiro de festa Olha essa embalagem Toda glitterinada Então eu consegui comprar ele No meio da pandemia Na loja Top Internacional Que tem aqui No Shopping Recife E aí eu entrei em contato lá Porque eu vi que eles tinham Passado a vender A vender perfumes assim Porque estava chegando A época do dia dos namorados E muita gente queria comprar Os perfumes E não conseguia E aí eles passaram A fazer entrega A fazer delivery Então foi assim Que eu comprei esse perfume Ele foi caro Ele foi assim Mais de 500 reais Mas paguei assim Com muita alegria Sabe por quê? Realmente para conseguir Comprar esse perfume Eu não iria conseguir Comprar mais Ele lacrado Lacradíssimo E originalíssimo Então foi um perfume assim Que eu amei Ficou em segundo lugar Em primeiríssimo lugar Ficou esse aqui O Angel Esse aqui O Angel Sendo que é a versão Eau de Toilette Um perfume que foi lançamento Um perfume assim Que foi muito Muito surpreendente Gente Porque O Angel Tradicional É aquele perfume Extremamente forte Né? Assim Perfume mais fechado Super hiper mega potente Que não dá para usar Em toda ocasião Então eles lançaram Esse aqui O Eau de Toilette Mas eles lançaram Esse aqui Com um toque diferenciado Ele é Um perfume mais leve Ele é mais doce Inclusive Que o Angel Ele não tem aquele patchouli Aquela coisa carregada Sabe? Ele é maravilhoso Vou espirrar aqui Você nem mandou espirro Nossa Ele é um perfume Maravilhoso Gente Maravilhoso mesmo Realmente ele lembra Ele tem assim Aquele DNA do Angel Mas ele tem Um toque Sei lá Uma coisa de fruta vermelha Sabe? Ele é muito maravilhoso mesmo E essa E essa embalagem aqui Que tem esse bumbunzinho Para ficar assim Sentado Olha É maravilhoso Porque o Angel tradicional Ele não tem esse bumbunzinho Ele só pode ficar assim Deitado E olha Que coisa mais linda da vida Então esse perfume aqui Para mim Ele foi revelação Do ano de 2020 Maravilhoso mesmo Depois eu vou trazer Para vocês aqui O meu top Perfumes preferidos Da vida Com certeza eu vou trazer Mas antes de eu trazer isso Deixa aqui para mim Se você comprou Perfume esse ano O que é que você comprou O que é que você gostou Então coloca aqui no comentário Que eu vou amar saber Então foi esse meu vídeo Ficou um pouquinho longo Mas é porque foram muitos perfumes Muitas coisas assim Que eu tinha para falar para vocês Então muito obrigada Por assistir a mais esse vídeo Se vocês querem Vídeo sobre perfume Deixa aqui no comentário Que aí eu vou amar Fazer esse tipo de vídeo Para vocês Um super beijo Um feliz ano novo Para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau